E aí, vai ficar por aí, é O que vou dizer em casa Sem satisfação, já vai Coisa da vida Coisa da vida Vem, 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 vem Vem aqui Coisa da vida Coisa da vida Penso duas vezes Me convenço Que aqui é o meu lugar Amor, às vezes chove Que é quase certo Que eu vou querer voltar A noite é sempre fria Quando não se tem o tempo Com a sua porção E esse amor eu tenho falado E suas vezes me olhava Coisa da vida 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 Tudo tem seu tempo Que a vida inteira eu tenho pra viver Nessa vida é necessário A gente procura compreender Coisas que aborrecem Muitas vezes acontecem por amor E esse amor eu tenho Esquecido as vezes De me dar valor Nessa vida Coisa da 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 vida